Olá pessoal, meu nome é Murilo, eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci, o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental para resolver meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%, por isso eu recomendo a Nacional G3. E você está com dificuldade para pagar o seu veículo? Seu cartão está estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. E mais, né, aquela experiência, sabe, de mais de 10 anos, que está presente nas maiores cidades do Brasil, realiza 120 mil atendimentos por dia.